Então, aqui eu vou fazer minha apresentação, como o professor Vitor disse, o meu orientador foi o professor Nilton Ferro, e o título da minha monografia é a avaliação das principais técnicas de manutenção por meio de uma análise de confiabilidade. Então, aqui começando, aqui falando um pouco da agenda, então, eu vou passar aqui pelos objetivos gerais, específicos, justificativos, desenvolvimento, resultados e, por fim, mas não menos importante, as conclusões e os trabalhos futuros. Aqui falando sobre o objetivo geral, então, o trabalho, ele tem o objetivo de avaliar as principais técnicas de manutenção, comparar suas vantagens e vantagens e, através da análise de confiabilidade, sugerir uma nova abordagem. Os objetivos específicos, né, para que eles tenham, de modo a atender o objetivo geral proposto, né, então, a gente tem avaliar as principais técnicas de manutenção, comparar suas vantagens e vantagens das principais técnicas e sugerir a nova abordagem da revisão das técnicas através da perspectiva da confiabilidade. Agora, falando um pouco da justificativa, o primeiro ponto que eu destaco aqui é como a empresa, ela quer se comportar, ela quer gerar mais receita e diminuir seus custos. E a manutenção, ela segue também esse mesmo princípio. Como ela faz isso? Equipamentos funcionando e menos intervenções não planejadas. E, através do método de manutenção central de confiabilidade, a gente vê que a gente consegue um modelo mais rentável, onde a gente faz o que deve ser feito e não o que pode ser feito para o ativo. Então, nesse contexto, a gente fez um estudo de caso investigativo, utilizando manutenção central de confiabilidade, para revisar os planos de manutenção de três equipamentos de alta criticidade classe A. Então, a gente explana o método aplicando a manutenção proativa, utilizando a manutenção central de confiabilidade, evitando paradas indesejadas, não planejadas, que geram custos extras e receitas menores para a empresa. Falando agora um pouco do desenvolvimento, então, começando pelos dados. O período que a gente utilizou dos dados é um período que começa em 2016, em fevereiro de 2016, e vem até fevereiro de 2021. Então, a gente tem aqui um ciclo de cinco anos de dados. E as informações que a gente consegue ter disponível. Então, ordem de serviço, atividades feitas, tipos de manutenção, prioridade de execução, entre outras informações também. E a gente classificou esses dados para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos, utilizando o princípio de pareiro, que a gente consegue identificar ali os 20%, né, que o princípio diz, que tem mais impacto em relação à amostragem como um todo. Classificamos ativos classe A e os que tiveram maiores manutenções corretivas emergenciais. E um outro ponto aqui, que houve a necessidade de criar uma coluna de componentes nos nossos dados. Aquelas que os dados que a gente obteve, ela não tinha essa classificação. Então, para esses três equipamentos, que a gente vai mostrar mais à frente, a gente tem essa classificação dos componentes para os mesmos. Começando aqui a questão da análise do pareto. Então, pelo pareto, a gente consegue identificar claramente aqui os três principais equipamentos que têm maior intervenção por causa de manutenções corretivas emergenciais. Correspondem aqui aproximadamente 30% de toda amostragem. E falando aqui um pouco mais em detalhes, né, a gente vê 2020 como o ano que teve maiores intervenções desses três equipamentos. E um pequeno detalhe, que em 2021 a gente tem apenas dois meses, né, de janeiro e fevereiro. Falando agora mais em detalhe dos equipamentos. Então, começando pelo envasador de bombonas. A gente, pela classificação, a gente identificou 37 componentes desse ativo. As intervenções corretivas, a gente vê que a lança, lança 1, lança 2, né, então aqui a lança como um todo, ela tem maior representatividade. E também ela reflete nas intervenções corretivas emergenciais. Então, a lança aqui representando 32% da amostragem. Então, a lança, aqui mais um ponto, né, que está aqui no bullet. A lança 1, ele é o componente com maior falhas funcionais desse equipamento. Passando para o segundo equipamento que a gente destaca, que é o filtro de esteira Panevix. A gente identificou 17 componentes pela classificação, onde a gente tem, tanto para manutenções corretivas, então, manutenções corretivas normais, urgente, emergenciais. A gente tem mangote e arame, como os dois componentes que mais se impactaram. E, para intervenções corretivas e emergenciais, a gente também tem os dois mesmos componentes, que representam aqui mais de 50% da amostragem. E o arame como o destaque negativo com maior falha funcionária. E, por último, a gente tem aqui a bomba, transferência de pau, que a gente identifica 10 componentes. E a bomba como componente que impactou, tanto intervenções corretivas, de modo geral, e como corretivos emergenciais, representando mais de 50% da amostragem. Falando agora dos planos de manutenção desses equipamentos. Então, a gente tem aqui, para o primeiro equipamento, a envasadora de bombonas. A gente tem inspeção da envasadora trimestral crítica, envasadora trimestral e ultrassom de contato semestral. Vocês podem estar se perguntando qual é a diferença do trimestral e do trimestral crítico. É como ele vai fazer a inspeção. Então, o trimestral crítico, ele vai abordar a linha de ar comprimido, a esteira transportadora e o sistema da esteira como um todo, as lances de enchimento e a rede de comunicação. Enquanto a inspeção da envasadora trimestral, ela só inspeciona a esteira transportadora e a lança. Então, aí a gente já vê uma diferença entre o que é crítico-segurança e o que não tem essa abordagem. Em relação ao plano da bomba, a gente tem análise de vibração da bomba A e bomba B. Sim, a bomba A é um componente crítico classe A, porém, ela tem, sim, um sobressalente relacionado a ela. Aqui é a inspeção da bomba e inspeção dos motores, tanto para a bomba A quanto para a bomba B. E aqui, coloquei no slide separado, tem mais planos de manutenção, é os planos do filtro de esteira, que ele tem realmente o maior número de componentes, que não necessariamente significa maior número de planos de manutenção, mas nesse caso, sim. Então, a gente tem aqui várias manutenções para vários equipamentos, vários componentes desse equipamento, destacando também a diferença do crítico. Então, a gente tem aqui a inspeção do filtro Panevide trimestral, a gente tem a inspeção dos componentes mecânicos, instrumentação, segurança, fixação, posicionamento, limpeza, jogamento de desgaste, e quanto aqui, o outro, a gente tem apenas a inspeção dos sensores em relação à comunicação e cabeamento. Então, com isso, a gente entra na parte do FIMEIA, a partir que a gente já identificou os equipamentos, a gente já entendeu quais são os planos que ele tem, a gente entra fazendo a análise do FIMEIA para ver realmente como que estão esses planos fazendo a comparação com a nova abordagem, utilizando a confiabilidade. Então, pela envasador de bombonas, a gente identifica seis modos de falha, com 19 possíveis causas, onde a gente tem 13 riscos altos que falham completamente a função do sistema de equipamento. Então, após a inclusão das medidas de detecção e as ações propostas, a gente ainda tem 11 causas de falha que possuem riscos altos, que mais à frente eu vou mostrar por que a gente aceitou isso aqui e como a gente vai atuar em cima dessas causas de risco alto. Passando aqui para o filtro de esteira, a gente tem aqui cinco modos de falha, com 18 possíveis causas e 11 riscos altos. E quando a gente aplica as medidas de detecção e as ações propostas, a gente não consegue diminuir nenhum risco alto desse equipamento. Então, tanto por envasador de bombonas quanto por filtro de esteira, a gente ainda tem 11 riscos altos para cada equipamento. E por último, a gente tem a bomba, que foi apresentada seis modos de falha, com 19 possíveis causas e 10 riscos altos, onde após a aplicação das ações propostas, a gente reduziu isso para duas causas de falha com risco alto. Então, agora fazendo a comparação entre os planos. Então, o primeiro ponto que a gente abordou aqui é em relação ao gargal na análise. Então, a gente vê que existem ainda riscos altos que deveriam ser atuados com mudança de layout do sistema para eles serem mitigados ou eliminados, que, no caso, tem que ser eliminados. O FIMEA. Pela análise do FIMEA, a gente consegue identificar não só os planos de manutenção que devem ser utilizados nos equipamentos, mas também pontos de melhoria dos sistemas. Então, só pelos planos de manutenção que a gente tinha, a gente não consegue identificar, olha, aqui esse plano, ele está atuando para fazer isso, isso e isso, porém, mesmo assim, ainda eu tenho riscos altos para os sistemas que podem impactar causando lucro cessante ou outros panes na fábrica como um todo. Então, falando agora especificamente da comparação, né, aqui falando já do ponto 3. Então, a gente destaca que os planos atuais, eles se enquadram em sua maioria com a nova sugestão. Então, a gente vê muita similaridade em relação aos planos que foram passados para a gente, que são utilizados nos equipamentos, e a nova abordagem que a gente sugeriu utilizando o FIMEA. Então, a gente vê aqui que tem uma maturidade da equipe de manutenção, é um ponto aqui que eu não coloquei lá na planta, né, que eu também nem comentei sobre a planta porque não é objetivo. Mas lá tem um setor específico de confiabilidade, eles não fazem o FIMEA, mas tentam tratar os assuntos com um foco mais em confiabilidade. Então, a gente tem aqui planos mais assertivos com foco na função dos equipamentos. E aqui, por último, que a gente tem aqui até uma mudança. Então, a questão que eu disse aqui primeiro que a gente necessitava de mudança de layout são pontos que a gente já vê que estão sendo implementados mesmo não utilizando o método FIMEA ou outro método que consegue ter essa análise mais aprofundada dos dados. Então, tanto para envasador de bombonas quanto para a bomba, a gente tem já uma estratégia para mudança de layout e fazer essa reformulação do projeto atacando esses riscos, mesmo eles não tendo clareza de quais são os riscos que eles têm que atacar. Então, a gente vê que tem realmente a manutenção junto com a equipe de projeto, eles têm um conhecimento mais aprofundado da questão do sistema, da planta, e eles conseguem identificar pontos de melhoria de performance de todos os sistemas. Aqui, por último, falando aqui das conclusões e melhorias, então, a gente viu que a gente tem ativos classe A que impactaram a operação e produção da planta por conta de manutenções corretivas emergenciais através do FIMEA. A gente identificou quais são os planos que a gente deve utilizar, não o que a gente pode utilizar, e que os planos que estão sendo utilizados em sua maioria se enquadraram com a nova abordagem apresentada, um ponto muito positivo, e que, mesmo com riscos altos, a gente tem já o pessoal atacando tanto o envasador de bombônios quanto a bomba em questão de mudança de layout em questão de processo. E aqui já, passando para a parte de melhorias, a gente necessita montar uma estratégia para atacar os riscos altos que permaneceram no filtro de esteiro. Além disso, falando aqui conjuntamente tanto o ponto 4 quanto o ponto 5, é seguir identificando esses equipamentos, então utilizar o método apresentado aqui, filtrar os equipamentos, ver quais são os equipamentos do classe A, quais equipamentos que estão me impactando mais na planta, e juntamente com o FIMEA, ou melhor ainda, com o FIMECA, fazer essa abordagem, fazer todo o estudo, e identificar quais planos eu necessito ter no equipamento, e quais eu preciso atacar para diminuir o risco. E uns dois últimos pontos aqui que a gente destaca também para finalizar, é a classificação dos componentes que pelo sistema AssetWise, que é o sistema que a equipe de manutenção utiliza para criar novos planos de manutenção, criar ordens de serviço, fazer todo o gerenciamento dos equipamentos, dos ativos da planta, a gente entende que essa classificação dos componentes é uma classificação importante, que você, não tendo ela, você se limita muito em relação a estudos mais aprofundados, como é o FIMEA ou o FIMECA, que a gente sugeriu aqui no trabalho. E por último, a gente vê aqui que eu não, até no próprio trabalho, não abordei tanto esse ponto, mas é a questão de treinamento dos colaboradores em relação à descrição das ordens de serviço. O que a gente viu aqui? que eu mostrei para vocês as classificações dos componentes desses três equipamentos. Porém, a gente vê que ainda assim, com toda essa classificação que a gente fez, a gente não consegue identificar todos os componentes pelas ordens de serviço. A gente vê que as ordens de serviço são as ordens de serviço pobres, que não tem tanto detalhamento do que está sendo feito, o que deve ser feito. Então, é um treinamento ali, acredito que muitos têm esse problema também, para realmente melhorar essa descrição das ordens de serviço e fazer aqui um trabalho de melhoria contínua na empresa. de melhoria contínua de melhoria contínua da empresa. Obrigado.